Fala, meus amigos! Aqui é o professor Herbert Almeida e hoje nós vamos começar um novo projeto, um projeto de comentário de jurisprudência. Nós vamos fazer os comentários de súmulas vinculantes e também de teses de repercussão geral e outros temas que eu venho a entender que são relevantes para o direito administrativo. Hoje nós vamos começar com a súmula vinculante 3. Essa súmula vinculante é uma súmula que exige alguns conhecimentos um pouco mais avançados. Então, se você está começando a estudar o direito administrativo, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de entender esse nosso vídeo, mas eu vou procurar ser o mais didático possível aqui para vocês. O que fala a súmula vinculante 3? Ela fala que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, apesar de ela falar TCU, vale para qualquer Tribunal de Contas, né? Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão da Corte de Contas puder resultar na revogação ou anulação de um ato que gere benefício ao interessado. Duas ressalvas aqui. Primeiro ponto é que quando eu falo que a decisão do TCU possa resultar na revogação e anulação, a gente tem que lembrar que o TCU não anula e nem revoga ato da administração. Ele apenas fixa um prazo para que a autoridade corrija uma eventual ilegalidade. É lógico que dessa decisão do Tribunal nós poderíamos ter, por exemplo, uma anulação de um ato administrativo. Não porque o TCU anulou, mas porque o TCU determinou a correção e a correção dessa irregularidade pode ser a anulação de um ato administrativo. Segunda ressalva, que não é bem uma ressalva, na verdade é uma constatação. Isso aqui não tem nada de novo. Nós sabemos que sempre você tem que considerar o contraditório e a ampla defesa quando você puder afetar o interesse de alguém. Beleza, isso é básico. O que realmente nos interessa da súmula vinculante 3 é a exceção que ela traz. Ela diz o seguinte, salvo, ou seja, exceto, quando nós estivermos tratando da apreciação, da legalidade, da concessão inicial de aposentadoria, reforma e de pensão. Se você pegar a Constituição Federal, você vai lá no artigo 71, faça isso agora, artigo 71, inciso 3, você vai ver que compete ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade da concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Nós chamamos isso aqui de ato de registro de pessoal. Quando estiver diante de um ato de registro, o TCU não precisa conceder o contraditório e a ampla defesa. Sabe por quê? Porque esse ato administrativo, segundo o STF, é um ato administrativo complexo. E os atos administrativos complexos, eles dependem da conjugação de vontade de dois ou mais órgãos para formar um único ato administrativo. Então a concessão de aposentadoria, de reforma e de pensão é um ato complexo. Complexo depende da manifestação de vontade da administração pública e também do Tribunal de Contas. Então, por exemplo, quando você completa os requisitos para fins de aposentadoria e o seu órgão concede a aposentadoria, esse ato ainda não está pronto. Ele vai ser enviado para o Tribunal de Contas e quando o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas competente emitir o registro, é que esse ato administrativo estará pronto, estará aperfeiçoado. Como o ato, então, ainda está no meio do caminho, ele ainda não está pronto, se o Tribunal de Contas entender que não deve conceder o registro, que a aposentadoria, por exemplo, é ilegal, está errada, o Tribunal de Contas não precisa conceder o contraditório. Não tem nenhum ato administrativo pronto, por isso que o Tribunal de Contas não precisa conceder o direito de defesa. Com isso, nós encerramos o conteúdo da súmula vinculante 3. Se você está estudando para concursos públicos de nível médio, ou se você está começando, você pode parar por aqui, tá? Esse vídeo você pode pausar por aqui, que você já entendeu a parte que é mais fácil e que é a parte que cai em questão de prova. Agora nós vamos para o avançado. Aqui você tem que ter uma base para conseguir entender o que eu estou falando. O primeiro ponto que eu vou falar é sobre aquele prazo decadencial para desfazer um ato administrativo. Lembra do artigo 54 da Lei 9784, que diz que a administração tem um prazo de 5 anos para desfazer os atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados? Então, aquele prazo de 5 anos, ele começa a contar quando? Vou fazer uma pergunta. Conta a partir do dia que o órgão público concedeu a aposentadoria ou a partir do dia que o TCU concedeu o registro? Pessoal, conta somente da data do registro. Então, imagine que em 2010 você foi aposentado. O TCU apreciou a sua concessão de aposentadoria em 2020, 10 anos depois. A administração pública terá até o ano de 2025 para realizar o desfazimento desse ato. Por quê? Porque aquele prazo de 5 anos não vai contar lá em 2010. Ele só vai contar aqui, ó, em 2020. É a partir daqui que começa a contar o prazo de 5 anos para fins de apreciação ou para fins de desfazimento desse ato administrativo. Essa é a primeira ressalva. Segunda ressalva. Essa é muito aprofundada mesmo. Essa aqui, normalmente, cai somente em concursos de tribunais de contas. Pessoal, em respeito ao princípio da segurança jurídica, o STF entende que se esse processo ficar muito tempo parado, muito tempo tramitando lá no TCU, vai surgir a necessidade de conceder o contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque está demorando muito. Se demorar muito, o STF entende que depois do prazo de 5 anos, desde a entrada do processo no TCU, tem que conceder o contraditório e ampla defesa. O processo chegou em 2010 no TCU. Deu 2015 e ele ainda não foi apreciado? A partir daqui, o TCU tem que conceder o contraditório e ampla defesa. Pode negar o registro? Pode. Mas tem que conceder o direito de defesa. Com isso, nós terminamos a análise da súmula vinculante 3. Resumindo, nos processos do TCU, tem que conceder o contraditório, exceto a apreciação da legalidade da concessão de aposentadoria, reforma e pensão, porque se trata de um ato administrativo complexo. O prazo decadencial conta a partir do registro e se o processo demorar mais de 5 anos no TCU, tem que conceder o contraditório e ampla defesa. Se gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe até uma sugestão sobre um tema para a gente trazer aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.